Oi amigas, oi amigos, no vídeo de hoje nós vamos fazer criança vs adolescente vs adulto fazendo slime Mas antes não deixe de se inscrever no canal, mais seguintes do planeta de games games e até o comando que estão muito legais E me siga no nosso instagram, claro que é tudo de games oficial, nós sempre colocamos aí, só de novidades, confere lá Mas agora já deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí Ai eu quero fazer uma super slime, eu já peguei todos os ingredientes, eu peguei espuma de barbear Mas como eu não tinha espuma, porque eu não tenho barba, eu peguei a do papai E vai ser um bem maior né, ele nem vai notar que eu peguei, vai ser tão rápido Eu também peguei cola, ela já tá quase acabando, porque eu uso muito ela na escola Mas se acabar, mamãe compra outra pra mim Eu também peguei um batom da mamãe pra dar cor na minha slime E ela tem tantos que foi até difícil escolher qual que eu ia usar Mas se ela tem tantos, ela nem vai se importar, eu peguei um pra usar Depois eu devolvo, vai ser tão rápido Eu também peguei glitter, muito, mas muito glitter A minha slime vai ficar bem brilhante E pra finalizar minha slime, eu peguei sabão líquido Eu prefiro ficar com roupa suja, mas ter uma boa slime Assim quando as minhas amiguinhas virem aqui em casa, a gente pode brincar com a minha slime Mas se é muito divertido, a gente vai fazer a maior bagunça Mano, eu vou fazer uma média slime que as minhas amigas vão morrer de inveja Porque esse kit eu comprei na minha última viagem E ele é muito bom pra fazer slime Essa cola transparente é super boa Eu vou usar um rosa pink pra destacar a cor na minha slime Vai ficar muito bom Eu vou usar esse glitter roxo, mas eu não vou usar muito dele, né Porque eu quero economizar, porque esse kit foi muito caro Então, mano, eu não vou querer comprar de novo não É sério, eu não vou gostar da minha amizade com isso de novo não Eu vou usar esse creme hidratante, que ele é super bom pra slime Ai, eu adoro esse creme hidratante E eu também vou usar esse ativador, que vai deixar a minha slime top Ai, as minhas amigas vão morrer de inveja Ai, minha filha se esmoa que quer que eu compre uma slime pra ela Só que eu já fui em tudo que é shopping, em tudo que é loja E é tão caro Bom, eu mesma vou fazer um slime pra ela Que vai sair mais barato Ela não vai nem saber que fui eu que fiz Ela vai ficar feliz da vida O importante é ter o slime, né Só tem um problema, hein Não faço ideia como se faz slime Mas eu já peguei um tutorial aqui do Youtube E eu tenho certeza que vai dar certo Então, deixa eu ver se tem tudo aqui Cola, né Aqui tem uma espuma de barbear A cor, tinta E a misturinha com borax Será que isso faz mal pra criança mexer? Bom A única coisa que eu não vou colocar é glitter Porque Se não, depois a minha filha vai mexer na slime Vai ficar cheia de glitter Vai botar mão no sofá, nas coisas Vai ficar tudo brilhante Não Sem glitter, sem glitter É, acho que tá tudo aqui Pronto pra começar Eu já estou com todos os ingredientes E eu vou começar pela cola Igual todo mundo começa Eu vou pôr bastante cola Quero ela bem grande Ixi, acabou a cola Acho que a mamãe vai ter que comprar mais Pra eu poder fazer as minhas tarefas na escola Bom, vou continuar fazendo slime Agora eu vou pôr a espuma de barbear Ah não A espuma do papai acabou E agora ele vai me dar uma bronca Mas se bem que quando ele ver a slime Ele vai ver que foi pra um bem maior, né Aí ele vai ficar feliz também Agora eu vou pôr o batom da mamãe Pra dar aquela cor Pronto Agora sim Agora eu vou pôr glitter Pra ficar bem brilhante E colorido Uau Ficou lindo Eu amei Agora eu vou pôr o sabão líquido Pra ela poder virar slime Ai eu mal posso esperar Pra ver como ela vai ficar Agora eu vou começar a minha slime Mas eu vou aproveitar Pra fazer um zanguinho Acho que assim tá bom Agora eu vou colocar um rosa Ixi, mensagem Ai, é da minha best Oi, amiga Não tô nem acreditando Nessa foto que você me mandou Do Insta do Pedrinho Ai, onde é que tá mesmo? Ai Vou colocar esse rosa pink Deixa eu colocar Aqui Agora eu vou colocar do glitter Ai, é do grupo da escola Ai, churrasco amanhã Eu topo Vai ser muito legal, mano Agora eu vou colocar hidratante Ai, a mini slime Vai ficar muito legal, mano Ai, assim tá bom E agora A última coisa que falta O ativador Deixa eu colocar só um pouquinho Aqui, acho que assim tá bom E agora eu vou misturar Ai, que linda Que linda que tá ficando, mano Ai, amiga Não acredito que ele vai me churrasco Eu tô louca pra ver ele Ai, vai ser demais Vai ser top Vamos continuar aqui misturando Bom Essa youtuber falou que primeiro eu tenho que colocar a cola Então eu vou colocar aqui um pouco de cola Será que tá bom? Acho que tá, né? Agora a cor Deixa eu ver aqui Ai, meu Deus Caiu na cola Ai, que nojeira Caiu na cola Agora eu sujei a minha unha de porcelana Ai, meu Deus Será que vai estragar a minha unha? Ai, que nojo Ui, a minha mesa, gente Ai, caramba Depois vai sobrar pra eu limpar tudo isso Bom, um pouco de tinta Agora Um pouquinho do creme de barbear E por último O borax Essa misturinha aqui Será que tá bom? Bom Bom, agora eu vou misturar Nossa Que lambança Que bagunça Como que Criança gosta de mexer nisso Deixa eu até colocar meu cabelo pra trás Porque se grudar no meu cabelo Já era, né? Ih, eu acho que tá dando certo Pronto Pronto Acabei Ela tá pronta Tá um pouquinho grudenta Mas eu nem ligo Tá gostosa de brincar E vai ser divertido Brincar com ela Aí eu chamo as minhas amiguinhas Aqui pra casa Pra brincarem junto comigo Com a minha slime Filha Você viu minha espuma de barbear? Filha Você viu o meu batom? Ficou com cheirinho de morango Do batom da mamãe Será que se eu comer um pedacinho Vai fazer mal? Deve ter gostinho de morango Filha O que que você tá fazendo? É que Eu tava fazendo slime Mamãe Você não pode comer slime Você vai passar mal Hum Que parecia tão gostosa Então foi você Que pegou a espuma de barbear Do seu pai Que ele tá procurando E foi você Que pegou o meu batom Sim Que espuma Ai 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 Nicole Já pro seu quarto Mas olha que bonita slime que eu fiz Mamãe Será que Você não me perdoa Porque olha que bonita Que ficou Eu deixei o batom pra ela Não ficou bonita? Ai Nicole Tá linda Tô linda mamãe Tô linda Ai Acabei A minha slime Ela ficou muito top Ai Deixa eu tirar uma selfie Com ela Aqui Hum Esse ângulo não tá bom Ai Nem esse Ai Esse tá ótimo Eu vou tirar nesse ângulo Ai Perfeito Deixa eu postar no insta Adicionar uma legenda Hum Já sei Tava de bobeira E aproveitei pra fazer Um slime Hashtag Slime top Pois tá Ai Já teve curtida Nossa Olha a hora Já são sete e meia Ai A minha série favorita Já vai começar Deixa eu ir lá Senão eu vou perder Ai Eu acho que tá um pouco molenga Eu vou tentar colocar mais nesse ativador Que a youtuber falou Quanto mais ativador Mais consistência dá E Se esse negócio ficar todo molenga Vai grudar Na coberta Na cama Na roupa Ih Não quero nem ver É melhor que fique um pouco mais duro Aqui Ai Que coisa nojenta É bom Mas eu acho que tá pronta Acho que ela vai gostar Vou colocar num potinho Ela vai ficar feliz Eu só vou avisar pra ela Que dentro de casa Nem pensar É pra brincar Na varanda Né Porque senão Olha a lambança Mas então E aí Amigas e amigos Gostaram? Coloque aqui embaixo Nos comentários Se você se identificou Com uma criança Com uma adolescente Ou com um adulto E vocês já sabiam Dessa novidade Nós viramos bonecas É isso aí Estão muito lindas E no dia 1º de junho De 2019 Nós vamos fazer O lançamento oficial Das bonecas Lá na nossa loja Planeta das Gêmeas Moda Fashion Que fica aqui no Rio de Janeiro No Shopping Barra Road E a gente quer muito Encontrar vocês lá Não é? É isso aí É aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem maiores informações Sobre senhas Horário Então confere aqui A gente espera vocês lá É isso aí E o nosso livro Então o Planeta Gêmeas do Fundo do Mar Já está vendo Em várias livrarias De todo o Brasil Ele está muito legal E nós viramos E tem gente Eu amei O livro Tem várias atividades É o mistério Tem uma rosa É o mar ficou rosa Por que será? Eu sei Aqui olha Atividades Está muito legal É tá gente Eu e a Mê Amamos essa revistão Mas então Não esquece de deixar O seu like Se inscrever E se inscrever também No canal mais Que está comendo Planeta de Mê Que estão muito legais E visite a nossa loja Planeta das Gêmeas Bora pra assistir Aquilo do Rio de Janeiro Do Shopping Barra World E agora Também tem revenda Das nossas roupas Em várias lojas do Brasil Isso não é muito legal E também tem loja virtual www.planetadegêmeas.com Confere lá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, mano Tchau, tchau, gente Tchau, tchau